Então, a partir do link do Moodle, certo? Vocês estão aqui no GitHub, certo? Que é um projeto do GitHub só para o que a gente vai ver nessa disciplina aqui. Ou nessa aula de hoje, nesse lab de hoje. Se vocês descerem aqui, tá certo? Vocês vão ver aqui links para o Jupyter. Na verdade, a gente vai para o JupyterLab, que é o segundo. Vocês clicam nesse negócio que é preto e vermelho aqui. E ele vai abrir um binder para vocês, tá certo? O binder de cada um de vocês vai ser diferente do nosso binder. Então, cada um vai ter um binder diferente aqui, tá certo? Binder de cada um de vocês. Por essa razão, o que você fizer no seu, não afeta o vizinho. Tudo bem? Não afeta o vizinho, tá? Então, vamos dar uma esperada para o binder abrir. O de vocês deve estar rodando aí para abrir. Tá rodando? A primeira coisa que a gente vai fazer é, para vocês se acostumarem com o Jupyter, a gente vai refazer o que eu fiz em sala de aula. O que é? Vai ter lá um lugar onde a gente vai, se vocês quiserem, vocês inclusive abrem os slides que estão lá no Moodle, tá certo? Vai ter um lugar que tem o negócio certinho para você fazer as conexões, para fazer funcionar os componentes que são os de... Que são, que é o componente de diagnóstico, certo? A gente vai fazer o aquecimento em duas partes, tá certo? Vocês vão clicar nessa pastinha Lectures, dá um duplo clique aí para abrir, e aí vocês vão para o Lecture 3, aqui, tá? No Lecture 3, vocês vão para o exercício 1. Abrem aqui, e o que vocês acabaram de abrir é um notebook, tá certo? É um notebook, esse notebook, como eu falei para vocês, ele tem lá as instruções, tem uma parte da documentação, e você pode rodar diretamente nele, tá? Aqui, esse aqui, que é o... Ah, não, não, peraí, é o exemplo 1, né? Tá, não, mas antes você falou exemplo 1, né? Ah, na Lecture 1, é porque na... Desculpa, gente, na Lecture 1, vocês forem, é esse Lecture 1 aqui? Nessa Lecture 1 aqui, aqui não tem exercício para fazer, aqui só serve para vocês olharem e repassarem o seguinte. Lembra aquele exemplo do iStatistics, que eu mostrei para vocês, tá? Então, aquele exemplo do iStatistics, ele está aqui, ó, reproduzido, tá certo? E aqui, você pode repassar o exercício, só se você quiser como conferência aqui, tá vendo? Então, aqui, por exemplo, eu estou criando a interface iStatistics. Isso aqui não tem nenhum output, na verdade, tá? Aqui eu estou criando o componente statistics, também não tem nenhum output específico, tá vendo? Agora, aqui tem um exemplo para rodar, é que nem a gente fez no outro, tem um try. Aí, lembra, ó, eu insiro os valores, aqui foi antes da conexão, lembra aquele exercício? Então, esse cara aqui, vocês estão vendo aqui que ele tem o resultado aqui embaixo, tá vendo? Aí, se você quiser começar a brincar, você pode dizer assim, ah, e se eu trocar 70 por 60 aqui? Aí, você dá um control enter, ele vai rodar de novo, caretinha, e vai dar erro? Ah, desculpa, gente, tem que rodar tudo desde o começo. Então, você tem que clicar aqui no run, ou no kernel, desculpa, kernel, aí você bota restart, kernel e run all cells, tá? Restart. Aí, ele vai redeclarar os paranauês que eu declarei, e vai rodar esse cara aqui. Aí, você vai ver aqui agora, aqui, ó, o 60, ele alterou e mudou. Então, eu consigo ver as coisas mudando on the fly, e eu consigo ver o resultado embaixo, estão vendo? Tá. Então, agora, o que é que eu quero, isso aí? Esse é o segundo exemplo, eu alterei nesse de cima aqui, ó, 60. Esse aqui é o segundo exemplo diferente, certo? Ele altera sempre naquele que você tá rodando ali naquele momento, você entendeu? Hã? Ué? Oi? Ah, desculpa, gente. É porque ele imprime, mas eu não inseri o valor aqui, ó. Agora, é que eu não tinha inserido o valor direito, tá certo? Aí, eu venho aqui no... Control enter. Control enter. Aí, agora, ele fez certo, tá? Bom, ok, gente? Agora, o que é que vocês vão fazer? Primeiro exercício, o que vocês vão fazer agora? Vocês vão pro lecture 3. Lectures. Lecture 3, tá? Aí, vocês vão ver exercício 1. Qual é o exercício 1? Exercício 1, o que que vocês vão fazer? Tá tudo aqui pré-configurado com os imports, então, os jars, você não precisa se preocupar com os jars e os imports. Tá tudo aqui arrumadinho. Lembra aquele passo a passo que eu fiz? Conecta, cria o componente, conecta, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu quero que vocês façam isso agora, tá? Vocês vão refazer o que eu fiz. Por quê? É uma espécie de aquecimento, tá bom? Eu quero... Tentem fazer isso. Vamos tentar fazer isso em uns 10 minutos. Ah, mas eu tenho dificuldade e tal. Se alguém tiver dificuldade, onde é que ele tá? Ele tá aqui no 1. Se você vier aqui no 1, ele tá aqui implementado. Ah, mas se ele tá aqui implementado, por que que você tá mandando eu fazer? Pra você exercitar. Não é pra você só copiar daqui e colar lá, né, gente? Senão, o aquecimento não serve pra nada. Mas pra qualquer dúvida, o negócio não funcionou, você vem aqui. Tudo bem? Mas o que eu quero é que você faça exatamente isso. Você monte aqui pra você conectar os três componentes, na verdade os quatro, né? Porque tem um dataset também. Você conectar os quatro componentes, rodar pra aparecer o diagnóstico. Tudo bem? Façam isso aí agora. Então, sei lá, você fez teu exemplo, rodou. E aqui embaixo, ao invés de aparecer isso aqui, apareceu um monte de erro vermelho. Lembra que aconteceu isso comigo? Pode ser que tenha erro no seu código, mas em alguns casos, pode ser que você só esteja precisando fazer ele dar uma espécie de refresh aqui, recarregar as coisas, etc. Então, você vem aqui pra kernel e dá restart kernel, que ele vai restartar o kernel e run all cells. Aí ele vai repassar todo o processo de novo, tá? Veja se isso funciona antes de tentar ver se é um erro seu. Então, a gente vai falar agora do mosquito, certo? Mosquito é engraçado, né? Eu também achei engraçado. É... tá aqui, não? Cadê o mosquito? Abre aqui, ó. Exercício dois. Abre aí. O que que é isso aí? MQTT é um tipo de barramento. Lembra a história do barramento que eu falei? É um barramento de mensagens. Tá certo? Ele serve pra que você... Toda vez que você trabalha com componente, você pode... E aí na próxima aula eu vou mostrar depois como o framework de componente se liga ao framework do barramento. Mas, por enquanto, eu quero que vocês exercitem comigo a ideia do barramento. Mesmo que seja sem componentes. Então, o MQTT é um barramento de mensagens, tá? E ele serve pra duas partes do... Dois módulos ou dois carinhas se comunicarem. Podem ser componentes, podem ser duas classes, pode ser qualquer coisa. Dois caretas se comunicarem. É isso que ele faz. Tá certo? E ele faz aquela... Ele tem aquelas propriedades que eu falei pra você. Você tem o cara que assina e fica lá escutando as mensagens. Você tem o cara que posta a mensagem e aí o outro vai lá e recebe. Certo? Então, você tem toda essa nuance, né? Do cara que posta, do cara que recebe, taralá, taralá. Então, hoje a gente só vai fazer um exercício de barramento. Um exercício de MQTT. Tá certo? Na próxima aula, a gente vai aprender como isso se liga ao framework. Então, a gente vai começar a brincadeira da seguinte maneira. Todo mundo abriu o exercício dois aí? O exercício dois tem instruções do que a gente vai fazer aqui. Agora a gente vai usar uma coisa diferente, que é um terminal. Tá? Então, se você clicar nesse mais aqui agora, ele tem aqui embaixo a opção de abrir um terminal. Tá vendo? Então, clica aqui, dá um duplo clique e ele abre um terminal. Tá vendo? Tudo bem? Bom. Aí, eu posso abrir, por exemplo, dois terminais. Certo? Mas, antes de abrir dois terminais, eu vou ativar o mosquito. O que é ativar o mosquito? O mosquito é o server, é o software que vai ficar ali. Ele implementa o barramento. Ele fica ali escutando o Paranauê. Ah, o cara postou aqui. E ele distribui para todo mundo. Tá? Aí, quer dizer, distribui entre aspas. Ele vai ver, esse cara assinou. Aí, todo mundo que assinou, ele vai entregando. Tá certo? Ele faz broadcast. Tudo bem? Então, aqui tem a instrução de como você ativa o mosquito. Você vai escrever isso aqui. Mosquito. E esse e-comercial aqui, é para ele não ficar travado. Tá certo? Ele vai ficar rodando em background. Tá? Então, você vai escrever aqui, olha. Mosquito. Não esquece, você dá um espaço e coloca o e-comercial. Tá certo? Aí, o mosquito vai começar... Ixi. Hã? Ah, você já subiu na minha. Então, não tem problema. É que no meu já subiu o mosquito. Tá certo? Um de vocês, não. Subiu o mosquito aí? Agora o meu tem que dar Ctrl-C, né? Ou não? Aí, eu dei um Enter para ele voltar para o meu prompt. Todo mundo subiu o mosquito? Sim. O que é que está acontecendo aí? Vai lá ver, Matheus. Beleza? Todo mundo conseguiu estartar o mosquito? Não? A gente vai abrir um segundo terminal. Prega fogo porque a máquina não é sua. É dos outros que estão lá no binder. Tá certo? Então, bora... Bora mandar bala aqui. Abrimos a segunda máquina. Tudo bem? É, mas eu vou botar esse e o publish e o subscribe, né? Hã? As instruções e o... Ah, as instruções. Tá. Ó, eu vou colocar as instruções do lado do terminal. Tá? Então, para ver as instruções do lado do terminal, que é esse aqui... Como é que faz isso, Matheus? Tá parecendo... Lasta para o lado. Clica e arrasta para o lado. Para o lado, assim? Aê! Olha só que bonito. Aí, você deixa o terminal aqui, ó. Tá vendo? Então, as instruções aqui... Aqui, se você quiser... Como a gente não vai precisar mais disso agora, por enquanto... Não tem... Tem como esconder esse cara aqui? Ó, se você clicar aqui em files... Ele escondeu o camarada aqui agora e mostrou só as duas janelas. Bom... Agora eu vou abrir um segundo terminal. Terminal. Tá certo? Tá certo? Ah, mas aí eu tenho que clicar no files para aparecer, né? Mas... E eu vou abrir um segundo terminal agora. Um terceiro. Um terceiro. Esse terceiro terminal, eu vou botar embaixo do segundo. Eu vou botar aqui, ó. Aê! Aí sim! Agora sim. A gente está falando sério aqui agora. Olha lá. Eu tenho... Todo mundo conseguiu fazer isso? Eu tenho dois terminais. Certo? Bom... Bom... Agora... A gente vai fazer o seguinte. No terminal de cima vai ter um subscribe. Vai ter um cara que assina. No terminal de baixo vai ter um publish. Que é um cara que publica. Certo? Então vamos para o terminal de cima. A gente vai fazer isso aqui, olha. Mosquito, subscribe. O que que é? Mosquito sub. Significa que o camarada... Aqui... Não. Shift insert. Você copia. E dá shift insert. Aí ele cola. Ou então você deixa de ser preguiçoso e digita. Então aí, ó. Mosquito sub. Quer dizer que é um subscribe. Ele assina e fica escutando. Está certo? E o T é o tópico que ele assinou. Então você diz para ele assim, olha. As barras, elas formam uma hierarquia. Zombie Clinic é a raiz. É o tópico principal. Dentro de Zombie Clinic, eu quero um subtópico diagnostics. Dentro de diagnostics, eu quero um subtópico request. Vamos supor que isso é alguém que está fazendo uma requisição na clínica do zombie health. Então, eu posso botar quantos níveis eu quiser. É só ir botando barra outro nível, barra outro nível, barra outro nível. Para que servem os níveis? A gente vai ver que os níveis servem, inclusive, porque você pode ter um cara escutando tudo o que tem a ver com o diagnóstico, por exemplo. A gente vai aprender a fazer isso. Eu posso ter um cara escutando tudo o que tem a ver com o Zombie Clinic. Então, os níveis permitem que você monitore em diferentes níveis de granularidade. Todo mundo entendeu? Bom, na hora que você der o Enter, esse cara vai ficar ali paradão esperando alguém dar uma mensagem desse tipo. Ele vai ficar parado esperando. Agora, o careta de baixo vai publicar. Então, a gente vai fazendo o careta de baixo, ele publicar uma mensagem. Onde de baixo vai publicar. Ele está se perdendo aqui, cara. É que eu acho que está muito pequeno. Dá um Ctrl menos para ele diminuir um pouco, se eu conseguir enxergar tudo. Aí, menos de novo. Aí, copia esse botão direito, copiou. Agora, clica aqui, tem que clicar e não tem nada. É, eu estou clicando e ele não está vindo. Ele não está vindo. Ele fica lá. E aí, tem uma hora que eu dei aqui, aí tem uma hora que eu consigo, tá vendo? Mas aí, ele não está copiando. O site não está vindo? Não. Então, deixa eu botar mosquito. Isso. O que é bizarro? Não tem. Minster. Obrigado. É coisinha. Deixa eu dar um Ctrl mais de novo, para ficar mais fácil. Não, mas deixa eu avisar eles. Ó, gente. Ó. Eu escrevi no de baixo. Eu escrevi no de baixo aquilo que tem lá, que é um public. Então, o cara de baixo vai publicar, certo? O cara de baixo vai publicar. Na hora que eu der um Enter, está certo? Ó lá. O cara de cima recebeu a mensagem. Por quê? Porque o cara de baixo publicou num certo tópico, está vendo? Que é o tópico que o de cima assinou. Então, na hora que o cara de baixo publica, o de cima recebe a mensagem. Todo mundo entendeu isso? Todo mundo entendeu? Deixa eu tentar aumentar aqui. Consegue ver? Na verdade, é assim, gente. Aqui não precisa ficar muito grande, porque vocês têm exatamente a mesma coisa aí no terminal de vocês. É só vocês olharem. Então, é assim, ó. O que eu fiz aqui, ó. Esse Start aqui, está certo? Ele está aqui à direita, ó. Ó, o Subscribe. Esse aqui assinou esse tópico. Esse aqui, ele assinou, ou ele publicou neste tópico esta mensagem, certo? Então, na hora que ele publicou nesse tópico essa mensagem, então, esse cara de baixo publicou, ele foi para o barramento do mosquito, o mosquito foi lá, entregou para o outro que tinha assinado, certo? Ah, e se tivesse uns 15 caras que tinham assinado? Os 15 recebem, está certo? Todo mundo entendeu isso aí? Bom, se vocês entenderam, agora a gente vai sofisticar mais, certo? O que a gente vai fazer? A gente vai partir para esse cara de baixo aqui, olha. Esse último. Na verdade, a gente vai sair da ordem. A gente vai pegar esse último cara aqui, está vendo? Mosquito Sub. Esse Mosquito Sub, ele está assinando todas as mensagens dentro de Zombie Clinic Diagnoses. Tá? Vamos colocar ele aqui. Para colocar ele aqui, a gente vai ter que abrir mais um terminal, certo? É isso aí, gente. Vamos lá com fé, hein? Então, a gente vai aqui, abre um terceiro, na verdade um quarto no fundo, né? Terminal aqui, tá? Então, abrimos esse cara. Se quiser, a gente põe esse cara aqui embaixo, aqui, olha. Agora a gente tem... A gente tem três terminais, tudo bem? Quatro. É, aqui um está escondido. Então, o que eu vou fazer é o seguinte, ó. Eu vou pegar esse último instrução aqui, que ele está assinando tudo, tá? E eu vou copiar ela, tá? Então, eu vou pegar essa instrução, vou copiar. Vou colocar aqui nesse cara aqui de baixo. É, ele está meio... Ele se perde aqui. Eu vou colocar aqui, vou dar um shift em 7, vamos ver se ele vai. Foi. Então, ele assinou... Todo mundo entendeu? Esse asterisco está dizendo o seguinte. Ele está assinando dentro de Zombie Clinic Diagnoses, todas as mensagens ele vai querer acessar. Seja lá qual for o tópico dentro, ele quer receber. Então, eu dei um Enter, ele está monitorando, tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é, nesse terminal daqui, eu vou mandar de novo aquela mensagem. Basta colocar a seta para cima. Ele vai trazer o último comando. Eu vou mandar de novo aquela mensagem. O que você acha que vai acontecer, gente? Hã? Os dois vão receber. Não é isso? Os dois têm que receber. Vamos dar um Enter. Ué, o da direita não recebeu? Tem alguma coisa que está... Deve estar... Espera aí. Não é... Não é... Não é... Lasanha? Ao invés do asterisco? É. Deixa eu só ver... Vê o nome. Zombie Clinic. Deixa eu fazer o seguinte. Eu dou Ctrl C que ele sai. Fazer o seguinte. Deixa eu copiar esse cara aqui e botar o asterisco. Se não, tenta com a lasanha. Faz o seguinte. Roda de novo com a lasanha. Só que a gente vê. Não. Ele não sai de você. Não sei se não. Não acontece assim. Não é só. Essa hora é horrível, não é usar lasanha. Tudo bem. É aquele sustenido, sabe? Fogueirinha. Tem gente que chama de fogueirinha. Cerquinha. Tem gente que chama esse cerquinha. Hã? O quê? Tagueirinha. Tagueirinha. Hã? Ah, hashtag. Hashtag. Você troca o asterisco pelo hashtag. Aí se você fizer... Primeiro você dá Ctrl C para parar aquele processo. Aí você dá seta para cima e ele traz de novo o negócio. Aí você troca o asterisco pelo hashtag. Se você fizer agora, ele funciona. Os dois recebem. Tá certo? Os dois recebem. Tá? Lasanha. Lasanha, é. Agora. Funcionou? É. Agora a gente vai abrir uma quinta janela. Aê. Não tem mais tempo não aqui. Quinta janela. Bora lá. Coragem, coragem. Coragem. Bom, para essa quinta, vocês vão botar esse subscribe aqui, olha. Ah, não. Ah, não precisa da quinta janela. É, não, não, não. Não precisa. Não, desculpa gente, eu me confundi. Bastam as três. Ou as quatro. Aqui no publish. Pega esse publish que vocês já fizeram. Ou vocês copiam, ou vocês alteram esse que vocês já fizeram. Basicamente, vocês vão mudar de request para response, por exemplo. Suponha que o cara está respondendo a mensagem. Vocês vão escrever response aqui. Tá? E a mensagem, vocês botam outra. Vocês podem botar que tem lá. Sou sick. Por exemplo. Aí o que que vai fazer? Se vocês entenderam direito, vai aparecer nos dois terminais? Vai aparecer em qual? Só não dá direita, tá vendo? O de cima, não. Porque ele assinou especificamente o request. Se você está dando response, ele não recebe. Vocês conseguiram entender como essa hierarquia de tópicos permite que você vá configurando os contextos de quem olha o quê? Certo? Por exemplo, eu quero fazer um componente de log que registra todas as mensagens. Ele pode ser barra, hashtag, barra, hashtag. Barra, hashtag, ele vai pegar tudo. Tudo que passa, ele pega. Tá certo? De todos os tópicos e subtópicos. Ah, eu quero o cara que pega tudo que é sobre a zombie clinic. Barra, zombie clinic, barra, hashtag. Ou lasanha, se vocês preferirem. Ele vai pegar tudo, zombie clinic. Certo? Pra terminar, pra terminar, vamos fazer aqui uma lasanha. Tá onde mesmo a parada? Ó, esse aqui... Ah, é, tem razão. Não tá aqui na direita, não? Ele já tá aí. Cancela. Cancela. Ó. Ó, gente. Ó. Não, é, esse aqui não vai dar tempo pra vocês rodarem aí, porque a gente esqueceu de instalar uma parada aí no negócio de vocês, que é o... Se alguém quiser depois que terminar a explicação, quem quiser vai pra casa e quem quiser eu explico como é que instala. Aí você instala e faz, certo? Eu vou mostrar rodando, só pra gente não atrasar, porque faltam cinco minutos pra terminar a aula. Depois quem quiser pode ir embora. Eu passei a lista atrasado. Todo mundo já assinou a lista? Já? Alguém tem que me entregar então, que eu não tô vendo a lista. Ah, tá aqui? Ah, tá aqui. Ok. Eu vou mostrar como é que funciona. Depois, se alguém tiver interesse, quando eu terminar a aula, quem quiser continua e eu mostro como é que funciona. Esse aqui é pra mostrar pra vocês que é uma espécie de introdução ao que a gente vai ver na próxima aula. Que a gente vai fazer componentes de linguagens diferentes, de formas diferentes no barramento, se comunicando. Tá? Pra dar ideia daquela autonomia dos componentes. Então esse aqui é um componente que foi feito em Python. Tá? Hã? É uma view em Python. Isso aqui foi o Matheus que fez esse negócio aí. Né? E o que esse cara faz? Esse cara, lembra a mensagem que você dá os sintomas? Então tá aqui os sintomas, tá vendo? Cada um os sintomas você pode dizer yes ou no. Tá certo? Nos sintomas. Aqui tem o nome. Tá? Aí quando você clica em Diagnoses, o que ele faz? Ele monta uma mensagem e joga essa mensagem no mosquito. Tá? Então Diagnoses, ele diz Data Published. O que aconteceu? Essa mensagem aqui, ela foi pro mosquito. Tá? Aí tem um jeito de a gente assinar o tópico que ele tá publicando. Aqueles lá aparecem? Então a gente vai vendo os caras lá. Aqui ó. Esse cara aqui ó. Que assinou o request. Que ele mandou como request. Tá vendo que ele recebeu a mensagem daquele cara lá? Tá vendo? Então. Cadê o outro? Não. Esse assinou o asterisco, né? Esse aqui assinou o request. Os dois receberam a mensagem do diagnóstico. Então você pode criar um componente. E aí a gente vai ver que aquela história das eventos é justamente isso. Você cria um componente que monta a mensagem. Enfia no barramento. E aí vai. Tá certo? Deixa eu mostrar agora pra vocês como é que instala. Vamos lá. Agora é o Matheus que vai falar como é que instala. O que é que tem que fazer pra instalar Matheus? Tem um terminal ainda. Ó. Mas tem que ser no clássico ou já... Tudo faz. Qualquer terminal. Ó. Você tem que pegar um terminal desse. Se você quiser você abre mais um. Ah. Vai. A gente tá testando o binder até o limite aí. Vai. E aí? PIP. PIP. Install. Install. P-A-H-O. P-A-H-O. Traço. Traço. M-Q-T-T. M-Q-T-T. Enter. O meu vai dizer que tá instalado já, né? Install. Quem quiser ver. Esse exemplo. Ele só abre no terminal clássico. Tá certo? Então pra isso. Você tem que vir no help. E dizer assim. É. Launch Classic Notebook. Clica no Launch Classic Notebook. Ele vai abrir um outro notebook aqui. Melhor fazer, né? Ele vai abrir um notebook clássico. É o mesmo Jupyter. Só que ele tem um clássico. Que não é o Jupyter Lab. Ele é mais simples. Tá certo? Aí nesse você vai no Lectures. No 3, né? Lecture 3. Você vai abrir o exemplo 4. Certo? Aí ele vai abrir esse exemplo que eu acabei de mostrar. Você chega aqui agora e manda... Ah, ele já tá rodando, né? É, o que o senhor já tá, mas... Pode dar o Restart. Você pode dar o Kernel. Restart in one all. Aí vai funcionar. Aí brinque à vontade, quem quiser. É. E aí